Um dos reis mais famosos, Israel, a gente fica pensando, como é que ele, pobre, pastor de ovelha, conseguiu alcançar patamares diferentes? E eu que quero falar uma coisa para vocês, é que hoje as igrejas, muitas igrejas de por aí, elas utilizam o evangelho da prosperidade, não é? Que a bênção é só o dinheiro, é tanto que se recebe. Vem para cá, quanto mais você dá, mais você vai ganhar. Traz aí, eu já vi até um falando assim, você que está me assistindo aí, você pega o envelope, separe a mensalidade do seu carro, não paga esse mês, mande para nós, porque Deus vai dar o triclo. Aí o outro dizendo, o aluguel dá para a casa, não é para quem está aluguel? É difícil a gente já pagar o aluguel, tem alguém que paga o meu aqui? Olha, todo mundo tem casa própria, parabéns. Ah, não, bem, ah, ah. Não é bem, porque não é todo mundo que tem casa assim não, né? E aí diz assim, pega, coloca no envelope o dinheiro que o teologuinho envia para nós. Porque chegando aqui nós vamos fazer uma oração especial. Essa oração vai reabentar. Mas por que a oração dele é mais importante que a minha? É incrível como a gente fica falando isso e a oportunidade que Davi teve, não foi essa. Davi aproveitou a oportunidade do que ele fazia, do que ele era. E ele mostrou o que fazia. O que ele fazia? Ele bastou para ele, ele utilizava isso. E ele se comunicava muito bem. Se comunicar, falar, ah, é alguém desaciar, mas é aquilo, mas eu não falo direito, então eu não vou para a frente. Olha, quando a gente tem oportunidade, a gente precisa agarrar e fazer. E ninguém cresce na vida, de verdade, porque você dá seu aluguel para uma igreja, porque dá, assim... Eu tinha muitas histórias que eu via de pessoas, eu fui numa igreja, que eu conheci um irmão que ele falou que vendeu a casa dele. E o pastor colocou tanta coisa na cabeça dele, que ele doou a casa que ele tinha vendido à igreja. Mas depois isso deu problema tão grande, porque gerou confusão dentro da igreja, porque o pastor havia prometido bênção para ele. E ninguém pode prometer bênção para ninguém. Bênção que dá é Deus. Você não pode dizer, ah, mas você vai ser abençoado se você trouxer a aluguelha. Não é assim. A Bíblia diz assim, Deus ama quem dá com alegria. A gente sabe o que tem que fazer, não é? Mas a gente não faz por interesse. Porque se você faz por interesse, logo aquilo tudo não é por alegria. É por interesse. Aí tinha uma mulher, e o pastor Alejandro Gugliel contou essa história que eu queria contar para vocês aqui. Ela falou assim, pastor, porque ele disse que o problema nosso às vezes é o nosso caráter. Às vezes a gente não segura no emprego por causa do nosso caráter. A gente acha todo mundo chato, menos nós. E aí não segura no emprego. Às vezes a gente é preguiçoso. E chega no trabalho e a gente quer ser preguiçoso também. O patrão não vai aceitar. Às vezes você quer estar no celular o tempo todo. Lá o patrão não vai te aceitar. A mamãe entrega para o tio. Menino, para que está no celular. O patrão vai dizer, tchau, eu quero você aqui na minha. Os pais, os parentes, aguentam os seus defeitos. Os outros lá de fora não. Eles são obrigados a aguentar. E ali, o pastor estava falando sobre caráter. E o que leva a gente para frente é o nosso caráter. O jeito de a gente ser. E quando eu digo para frente, eu não digo só a questão financeira. Porque tem muita gente que está cheia de dinheiro, mas é infeliz da vida para uma pessoa completamente triste e desesperançada. Eu me refiro à felicidade. Eu me refiro àquilo que você realiza, que você está bem. Se você está bem consigo mesmo, eu estou feliz para uma pessoa boa. Eu estou vivendo em paz. Então, é essa a dívida. Porque não é para alcançar. Todo mundo vai ser só feliz e alcançar bilhões. Então, vamos lascar. Aí, ela dizia, pastor, eu discordo com o senhor. Meu problema não é a falta de caráter. Ele disse, não. E o que é que é? Ela disse, meu problema é dívida. Meu problema é dívida. Mas, como? Não é a falta de caráter. É só pagar o meu dinheiro. Por quê? Olha, tanto é verdade que eu já emprestei de duas irmãs aqui na igreja e não estou conseguindo pagar. Eu estourei meus dois cartões. Não consegui pagar e, por conta disso, eu emprestei da irmã para pagar meu cartão. Só que, quando eu emprestei da irmã, eu não tive dinheiro para pagar ela. Aí, eu tive que emprestar da outra para pagar a irmã, para poder pagar meu cartão. Mas, eu não sou uma mulher de mau caráter. Eu não tenho mau caráter. E o negócio é dívida. Porque, se eu tivesse mau caráter, ninguém emprestava para mim. Todo mundo sabe que eu sou gente boa. E aí, o pastor disse para ela, irmã, eu vou dizer. Isso é caráter. Não é questão de mal, não. É o seu caráter, o seu jeito. Por quê? Porque, quando a senhora estourou os seus dois cartões, é porque o seu caráter levou a senhora a comprar coisas que não precisava. Levou a senhora a comprar coisas que já estourou. Sabe aquilo, quando a gente abre o guarda-roupa para a gente, é assim, não tenho roupa, eu peguei a jarumã. Eu acho que eu estou andando. Não tenho roupa. Saiu o dia todinho, a semana todinha ele saiu. Só peguei e a gente não tem roupa. Tem que ir lá daquela roupa que ele saiu. Isso é aquilo que a gente não tem roupa. Mas aí, isso aí a gente quer se mostrar, né? Aí a menina, Ai, não tenho sapato para ir, tenho 30. Mas a Keide já, outras irmãs já viram, então ela tem que ir com o inédito. Ela dorme no pódio. Aí o outro irmão pega isso e fica comparando. Aí ele vai na loja, vai no shopping. E aí ele passa lá no shopping e diz assim, Ah, mas eu vou comprar. Cabia assim, aí é chueiro. Tantos por cento de esculpa, só hoje. Black Friday. É promoção. É promoção, Black Friday. É Black Friday. Aí coloca lá, pessoal. Não, mas eu não posso perder, não. Está 99, está 115, eles colocam lá. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu ganho 1.200 por mês. Como é que eu vou comprar certas coisas para mim? Eu fico ali, eu fico enlouquecido com pessoas que ganham um salário, dois salários mesmo e conseguem comprar um iPhone. Eu fico doido com isso. Eu não tenho coragem. Mas a pessoa vai, 5 mil eu vou comprar. Posso? Está dando 200 vezes aí, diz. Mas é o quê? Caraca. Porque uma pessoa que é segura de si, ele sabe o que tem e sabe o que não tem. Só que, hoje em dia, o pobre não é pobre. O classe média não é classe média. O rico não é mais rico. O milionário não é mais milionário. Porque cada um vai se tendo de integral a sua mente. O pobre acha que é rico, o rico acha que é milionário, o milionário acha que é milionário, o milionário acha que é Deus. E assim nós vamos vivendo no mundo. Ninguém quer ser o que é. É por isso que as nossas fotos no Facebook são diferentes da nossa vida. A nossa vida não é o Facebook. O Facebook é só raios e lentes. Às vezes a gente comeu o ovo em casa, mas a gente não mostra. Mas no dia que come aqueles filé, aquela coisa, olha o que eu estou comendo, não, olha, está bonito, está não? Você passou o mês todinho sem um choque. Não tinha dinheiro para ir. No dia que vai, olha que estava fora. Está fora, está muito fora. um negócio aí. Aí você vai falar, tchau! Aí rindo. Era o que eu ia falar, aí eu me perdi. A gente ia reclamando naquele caminho lá, lembra que eu falei que a gente foi para a Chapada? Dã, 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 dã. Aí, a minha mãe disse assim, vamos tirar uma foto? E a gente estava com raiva, estava reclamando. E aí, quando foram tirar a foto, todo mundo começou a rir, eu digo, para que você apagaçada. Para que apagaçada, ninguém está rindo aqui. Por que vocês vão rir agora só para bater foto? Para dizer que a gente estava feliz. A gente estava com raiva. Vamos ficar com raiva. E eu fiquei assim. E eles pensavam ali, minha cara, minha foto só apareceu, e eu com raiva. Mas estava todo mundo. Só que a gente quer imitar para os outros que não eram. O fato de Davi ter falado, olha, eu sei que eu não sou guerreiro, eu sei que eu não tenho armadura, ele falou a verdade. Ele disse, eu sou o pastor de ovelha, eu trabalho com cajado, o meu trabalho aqui é com essa funda aqui. Deixa eu fazer do meu jeito. Ele não se mostrou, não, eu sou guerreiro, acostumado, já fiz isso e aquilo, não. Ele se transportou para o que ele era. E é importante a gente ser o que? Um ser falso. Porque às vezes as pessoas percebem, né? Que a gente está querendo enganar. Você nunca estará preparado. A gente normalmente não está preparado. Davi foi preparado para ali? Não foi. Ele foi, viu e a oportunidade era aquela. Adquira conhecimento. Isso é poder. Informe-se. Aprenda a aprender. Tem gente que não quer aprender nada. Mas, e tem pessoas que estão aptas a aprender. Eu lembro que a minha mãe, ela não, ela detestava esse negócio de WhatsApp. Quando falava de WhatsApp para ela, coisa lhe dava. Não presta esse negócio aí, ela sempre dizia que era que estava confusão e ela estava no WhatsApp do WhatsApp. Isso aí é que estava confusão na vida dos outros. É isso aí. Porque todas as vezes que ela escutava alguma coisa, aí menina, a fulana falou no WhatsApp desse negócio, aí o fulano comentou lá no WhatsApp, aí a menina brigou no celular no WhatsApp. Ela sempre ouvia, ela dizia assim, eu não sei esse WhatsApp, que não presta. Porque a única que eu vejo confusão, eu vejo no quê? No WhatsApp. Aí eu comprei um celular novo para ela, de presente. Eu disse, mamãe, eu vou instalar um negócio aqui para a senhora, que a senhora vai poder conversar com as meninas que estão lá distantes. A gente pode conversar em outro país. Mas não falei, não. Não. Na inspiração. Que era usar. E aí eu disse, depois eu vim para ela, expliquei, aí ela começou a olhar minhas fotos, olha o fulano e a senhora não mudou para a senhora não. Olha aqui. E a mulher falou assim, como é o nome para esse negócio? Esse é o WhatsApp. Ela não quer esse negócio com o celular não. Eu digo, mamãe, calma, a senhora vai gostar. Ela vai gostar. Depois a senhora começa a usar, ela foi usando, mostrei tudinho como é que fazia, como é que apertava. Hoje a gente chega lá muito assim, eu lembro como minha tia, não porque, ela não gosta de que coloque em grupo nenhum, porque ela não quer saber de nada. Porque sempre que esses grupos tem alguma coisa. E quando minha tia, ela veio passar uns dias aqui em Brasília, a gente estava morando em Santa Maria, e ela veio passar uns dias com a gente, a titia ficou em casa, a titia tinha 82, minha mãe tinha 76, e aí ela ficava assim, a mamãe dizia, olha Laura, o que chegou para mim, a fulana mandou isso aqui para mim, que eram as minhas irmãs que mandavam para ela, olha, eu mandei esse vídeo, olha, eu lembro como é que está a minha casa, olha aqui, e ela mostrava. Eu lembro que a tia Laura saiu lá do quartel, ela veio lá na sala com a gente, e vai dar, ei, aqui, Vitor, olha aqui para mim, vê se chegou alguma coisa para mim também, das meninas, das minhas filhas. Aí, aliás, chegou nada a noite, estava com raiva, voltava. Cada vez que a mamãe mostrava alguma coisa para ela, ela queria ir lá com a gente para ver se para ela também tinha chegado. Aí eu senti que ela estava se sentindo triste, porque para ela não chegava o mensagem. E a gente vê que essa tecnologia, essas coisas de aprender para os mais velhos é um pouco mais complicado. Mas depois que eles entendem que a tecnologia, ela pode atrapalhar, é verdade, mas ela não pode ajudar também. Depende do que tu fazes. Tem uma menina que falou para mim, olha aqui, eu não assisto televisão porque a televisão é do diabo. Eu digo, a minha é da Philips, lá em casa. Eu comprei, é o que você vai usar, é o que você vai fazer com aquilo que você tem. Davi fez o que ele sabia fazer. Ele pegou os utensílios dele, ele não precisou dos outros. Não ponha a culpa dos seus problemas nos outros. Não fique com pena de si mesmo, porque isso não vai resolver. O Eliabe disse para o Davi, vai te morar daqui, que aqui tu não é do teu lugar. O Davi falou, olha, eu estou vendo o problema que vocês não estão resolvendo, eu vou resolver. eu vou resolver. E eu vou fazer. E é por isso que Davi fez, porque a luz que ele tinha era diferente, a ideia que ele tinha era diferente. E tudo que ele fez não foi simplesmente eu vou me mostrar. Foi do tipo, eu vou salvar esse povo desse camarada aí. Porque ele está humilhando a gente. Ele está falando coisas que não é legal. Ele está utilizando palavrões, ele está falando, xingando. E acaba que esse povo todo mundo fica com medo pelas palavras que ele fala. Mas eu não vou precisar ficar debatendo com ele, discutindo com ele. O que que Davi disse? Eu vou contra ele, não? Do Senhor. E foi e venceu. Nós não precisamos acumular problemas na nossa vida. Davi tinha uma história de vitória. Do leão, do urso. Era a história dele como pastor. A história é dele, a história é sua, como engenheiro, como mecânico, como gari, como qualquer um. Você tem a sua história. Infelizmente, o mundo não dá valor às histórias do povo. Dá valor a fentes. Fulano de tal fez isso. Querem ver como é? É só quase gente poderosa e rica que vai para a história? Quando a gente fala assim, quem descobriu o Brasil? o que é que a gente vê novamente? Pedro Alves Cabral. Engenheiro. Navegador. Tinha títulos. Aí foi o cara que fez. Aí ninguém fala dos caras que tiveram remando para ele. Ninguém fala das pessoas que realmente vieram no comando, não. Fala do chefe. Aí depois diz assim, e quem que derrubou os escravos? Aí dizem quem? A princesa Isabel. Olha só. Era mendiga Isabel? Não, era princesa. Só gente importante. Só que aí ninguém olha as lutas que os negros tiveram. O que eles passaram? Como eles enfrentaram para poder acontecer aquilo? Não. Quem leva o nome é quem? É ela. A mais importante. Aí dizem, quem proclamou a república? Aí fala, Deodoro da Fonseca. O general. Mas e as lutas que tiveram trabalho? Ninguém sabe. Só uma pessoa fica famosa. É por isso que a Bíblia é diferente do livro de história. A Bíblia é da conta do pequeno ou maior. Ela não conta que só rei. Ela não conta que só rei. Ela fala de Abraão. Ela fala de Isaac. Ela fala de Eliseu. De Ias. Ela fala de gente que a gente não considerava legal. Como Zaqueu. como os ladrões na cruz. Ninguém. Mas ela comenta disso. Ela faz com a história diferente. É a história de vida. E essa história de vida a gente não encontra nos livros de história. Nos livros de história a gente encontra feitos pontuais. A gente não encontra aqueles que tiveram lá. É por isso que é importante quando a gente lê a Bíblia a gente coloca também essa Bíblia como um livro que vai contar a vida dos outros para a gente compreender. não estacione para resolver suas dores seus infortúnios suas desgraças tenha pensamentos positivos não acumule problemas na sua vida do tipo vou ficar aqui esperando a sorte chegar. Tem gente que quer emprego mas não sai de casa para procurar. Eu vou esperar a sorte chegar. Sabia que muita gente sempre está esperando o homem rico chegar e bater na porta dele se eu quero casar contigo feminina ou então aquela mulher aquela senhora viúva que ele deu tudo do marido e agora ela vai chegar no garotão e dizer quer casar com ele que deu tudo a maioria das pessoas pensa nisso ou que vai ganhar uma loteria e nunca jogou sequer pelo menos ou que alguma coisa vai acontecer na vida que vai mudar a vida dele e ele passa anos e anos com essa perturbação na cabeça e não muda é que nem aquela tiazinha que estava se maquiando toda e o menino perguntou para ela está se maquiando porquê ela se vai ficar bonita porquê que eu fico é aquilo essa nossa situação de achar que vai acontecer algo extraordinário esquece é porque a gente assiste muito filme no filme nas novelas por exemplo da Globo é uma família sempre tem a família rica que é milionária e que todo mundo conhece aquela família milionária está ruim para a gente conhecer na outra novela que era do SBT é aquela mesma história a menina pobre que o homem rico se apaixona por ela aí depois no final ela fica rica todo mundo quer isso todo mundo quer um dia se dar bem na vida na questão financeira mas a gente só consegue algumas coisas batalhando como a gente para fora o que a gente é fazendo aquilo que você tem de melhor porque não adianta você querer ser fulano de um carro nem todo mundo o palco não é para todos e a gente quer ser tudo é por isso que às vezes na igreja tem desunião porque o fulano prega bem a gente queria também mas não sabe e a gente fica com a erva dele ou então aquele que canta dele você não sabe ao invés de aprender você não gosta daquele que está o tempo todo lá cantando e às vezes gera esse incômodo porque a gente se compara ao invés de a gente fazer o melhor que há em nós mesmos procurando a parte que você tem de melhor porque Deus te fez assim a gente não quer se aceitar e o problema é que a gente quer que as pessoas sejam diferentes mas nós somos uma arca de noé mas nós somos diferentes oi? até o cair até o cair nós somos diferentes nós pensamos diferentes mas você tem o seu valor tem uma música que eu tinha que dizer você tem valor o Espírito Santo se move em você cada um de nós tem valor tem até uma música que diz assim também a música identidade que fala que basta que Deus olhe para você e te dê aquele valor aquela oportunidade Davi também era uma pessoa humilde Davi também era uma pessoa do povo mas Davi colocou o seu nome numa história muito mais importante do que as histórias de livro que foi a história bíblica a nossa história está sendo registrada no livro sagrado de Deus é a história que eu faço como eu ajo como eu enfrento a vida eu lembro que eu cheguei aqui em Brasília quando eu vim pra cá morar de vez meu pai era aqui minha mãe é do Amazonas eu vim com três malas três malas e graças a Deus eu conquistei aqui também em cinco anos aquilo tudo que eu tinha lá porque lá eu vendi tudo mas depende muito da tua garra do que tu faz da oportunidade que tu pega também aquilo que as pessoas chamam de sorte eu chamo de esforço tem muita gente que fala ah, mas é sorte tem jeito pra isso não porque as pessoas não viram porque a pessoa ralou pra chegar em algum lugar não viram que a pessoa passou estudando hoje em dia ninguém quer dificuldade pra estudar não a pessoa quer tudo que é facilidade eu fiz meu ensino médio caminhando de um lugar normalmente a gente ia de ônibus todo dia andando a pé muito era muito longe eu morava num bairro eu estudava no centro mas eu ia e consegui terminei fiz faculdade eu não tinha também dinheiro pra enfrentar e hoje em dia as pessoas não querem ah, eu não vou pra aula não porque tem dias que vão passar e não vou pois já vem a mape então não vai hoje se você for contar a história de sua vida sua história sua luta as pessoas te chamam de melancólogo de dramático né mas eu não vejo isso como melancolia ou dramático eu não conto isso como uma tristeza eu conto isso como uma vitória eu conto isso como uma experiência de vida que ficou e que foi legal foi pra trás porque as vezes as pessoas nas suas dificuldades é que crescem e se a gente parece que não encontre a dificuldade quanto mais a coisa é light menos a gente cresce nós crescemos a dificuldade é por isso que o Davi cresceu a dificuldade a diversidade se não tiver você não vai lembra da história da vaquinha no prédio quem já viu essa história da vaquinha a vaquinha no prédio eu vou contar a água também pra terminar o camarada chegou numa fazenda uma casinha aí me viu que tinha a mãe tinha o pai e três filhos e uma vaquinha e aí a fazendinha ela disse oh meu só tinha uma vaca aí um galo uma galinha ele disse não mas cigarro a gente tira o outro como a vaquinha a gente tá aí ela tá agora que a gente tinha o leite dela se é mesmo como acabar o leite não sei o que a gente vai fazer eles ficavam ali aquela vidinha aí o camarada foi passando por lá e disse assim já sei o que eu vou fazer deixa passear com a sua vaga pode passear pegou a vaquinha quando chegou lá no avião jogou a vaquinha lá pra lá meu Deus aí todo mundo meu Deus agora o que será de novo o camarada foi embora depois de alguns meses voltou a casa tava mais bonita eles tinham várias coisas tinha crescido na vida o que que aconteceu depois que o senhor jogou a vaquinha a gente não tinha mais não tirar o leite foi o jeito que a gente tinha que começar a trabalhar a fazer outra coisa a gente começou a agricultura começou a plantar a vender pra fora a gente cresceu a vaquinha joga a vaquinha as vezes a vaquinha tá te impedindo não, mas isso aqui é só isso eu tenho só essa aqui eu vou ficar aqui outro caso que aconteceu acho que a família tava foi desfameado tinha nada pra comer em casa aí mas lá na frente tinha muita grama a família começou a comer grama grama come grama come grama aí uma ricaça passou lá com o carro olhou aqui e ficou com piedade disse pessoal vocês estão comendo grama por que não, porque aqui em casa não tem nada pra comer tá bom se desfame aí o meu carro eu vou resolver o problema de vocês e levou pra casa dela uma chácara enorme e aí tirou isso assim tá vendo essas gramas aí podem comer à vontade o que é não pois é nada é tão pior que não posso né pior por que eles vão plantar já que tinha grama por que eles vão fazer o trabalho são coisas que a gente não imagina acha que alguém vai de uma hora pra outra ajudar tem gente que não quer saber ah porque já tem aqui então fica lá oportunidade aproveite as oportunidades que vão surgir na tua vida você não vai ficar só com 15 anos com o resto da vida não tem gente que acha ah não é roça não não tá nem aí mas tu vai ficar velho também tu acha que tu vai ficar louco eternamente não vai tua mãe também não tinha que ter 15 anos teu pai que ia meter 12 e olha aí tá aí é preciso a gente saber disso as coisas vão passando você fazendo ou não vai passar estudando ou não vai passar então não é melhor aproveitar não é melhor aproveitar as oportunidades que tem então essa reflexão é pra que a gente veja é eu lembro que uma vez eu palestrei num lugar na cidade há muito tempo eu tava começando a fazer palestras e aí tinha um irmão na igreja que todo mundo dizia que ele era muito chato e aí no final eu queria de certo modo se mostrar porque o irmão que era legal sabe quando você tá na flor da idade e quer mostrar que você sabe aí no final eu disse pra ele e aí irmão você gostou da pregação? eu olhei pra ele e ela disse é já vi melhores e eu fiquei mas vocês acham que ele me deixou pra baixo? não eu peguei essa crítica dele e eu disse pois eu vou fazer melhor agora porque se eu tivesse escutado a crítica dele que já deu melhor e disse eu fiz isso então não fui legal nunca mais vou pregar nunca mais vou fazer nada eu não tinha canal do youtube eu não tinha feito o que eu fiz durante muito tempo porque a gente precisa ouvir as vozes contrárias pra que a gente veja onde tá errando e se não tiver não souber disso fica difícil porque as pessoas que são contrárias a gente elas costumam mostrar onde a gente está errado aonde é a nossa limitação Davi conhecia as suas limitações ele não foi com a armadura porque sabia que ia dar certo ele não foi com a espada porque sabia que ia dar certo nós temos que saber as nossas limitações e através delas você crescer crescer e realmente vencer na vida e quando eu digo vencer na vida eu digo uma vida plena uma vida total e que Deus possa nos abençoar ricamente vamos ouvir uma mensagem musical lá que Deus te abençoe e te guarde te livre de todo mal e que a gente sempre veja na Bíblia em Cristo oportunidades aproveite as oportunidades que tem amém